Olá pessoal, então dando continuidade às nossas aulas, a gente vai falar então sobre o impacto da genética viral na clínica médica. Bom, o objetivo da aula é demonstrar como ocorrem os processos de mutação, recombinação e rearranjo viral e o reflexo desses processos na clínica médica. A gente vem acompanhando isso com a atual pandemia do novo coronavírus, com o surgimento então de variantes virais. Bom, os vírus se multiplicam rapidamente, um único vírion, ele origina uma grande progene e com isso há maiores chances de mutações em um curto período de tempo. A diversidade genética, né, ela é fruto da seleção natural. O vírus, ele sempre replica num ambiente hostil, né, então ele precisa enfrentar todas as defesas do organismo e vencê-las para conseguir replicar então e dar origem ao progene viral viável. Então ele precisa vencer as barreiras intrínsecas, a imunidade inata, a imunidade adquirida, né, para ter êxito então no seu processo de replicação. Tanto a defesa do organismo como drogas antivirais funcionam como, né, o que a gente chama de genética de gargalo, né. Então você tem uma população parental, né, seja a defesa do organismo ou drogas antivirais, ela reduz, né, para alguns indivíduos. Esses indivíduos que sobreviveram e se multiplicam, dá origem a nova, né, população que é mais resistente. E esse processo se continua então a cada geração. E o genoma viral é a chave para a gente entender como o vírus integra, né, é como o vírus interage então com as células hospedeiras. Então seja lá no HIV que possui duas moléculas de RNA, seja, né, com os herpes vírus que tem um genoma grande, com duas regiões e uma única longa ou outra única curta, né. Então conhecer os detalhes do genoma é fundamental para a gente entender como esses processos acontecem. A natureza do genoma viral, se é um genoma de RNA ou DNA, se ele é segmentado ou não segmentado, também tem um papel importante na genética dos vírus. Os vírus podem mudar geneticamente devido a mutações, recombinações ou rearranções. A gente já falou, né, que independente do tipo de genoma viral, todos eles precisam chegar no denominador comum que é o RNA mensageiro. Por isso que alguns autores, né, falam que os vírus, na verdade, são parasitas da síntese proteica da célula. Bom, vamos dizer então, o primeiro deles, que é a mutação. As mutações, elas, né, na sua maioria elas são espontâneas, né, geradas então por erro, seja na DNA polimerase ou RNA polimerase. Essas enzimas, durante o processo de replicação do genoma, elas têm uma taxa de erro. Então, por exemplo, a DNA polimerase, ela comete um erro a cada 10 milhões de nucleotídeos incorporados. É muito pouco, mas quando você multiplica isso em relação ao tamanho do genoma ou em relação ao número, né, de cópias, né, que esse genoma é replicado, então isso passa a ser, né, considerável. E a RNA polimerase, ela tem uma taxa de erro muito maior, o que reflete, então, nessa maior diversidade, né, dos vírus RNAs e sendo alguns deles chamados, então, de quase espécies, né. O que que é isso? Que a geração, a nova geração, né, gerada a partir da geração parental é tão diferente que é quase como se ela fosse uma nova espécie. Por isso que quase espécies. Bom, a gente já falou que essas mutações espontâneas podem provocar mutantes defectivos, né, que vão ser facilmente eliminados, então, pelo sistema imune da região. E nós também podemos ter mutações induzidas, né, seja por luz UV, raio-x ou materiais químicos, né. Então, a luz UV, por exemplo, ela forma dímeros de estimina, isso compromete, então, a replicação do genoma, né, por sorte, a gente possui uma enzima chamada fotoliase que desfaz esses dímeros de estimina. Senão, a cada exposição ao sol, a gente poderia ter câncer de pele, né, ele só ocorre por exposições prolongadas e durante muito tempo. Alguns componentes químicos, como o brometo, ele tem a capacidade de se ligar no DNA, isso pode favorecer, então, a ocorrência de mutações. Essas mutações, elas podem ser pontuais, né, onde o mais comum é a substituição de base, onde você tem a troca de nucleotídeo e não necessariamente, né, essa troca de nucleotídeo vai da origem a um aminoácido diferente. Ela pode ser sinônima, né, quando a origem é o mesmo aminoácido ou não sinônimo, onde muda o aminoácido e, consequentemente, né, a proteína. Bom, você pode ter uma adição de base ou uma deleção de base. Tanto a adição de base como a deleção de base é mais grave, porque ela muda o frame da proteína, né, Então, ela muda todo, pode mudar todos os aminoácidos que são codificados, isso muda a estrutura da proteína. Então, essa mutação, muitas vezes, uma adição de deleção, inclusive, ela pode ser uma mutação deletéria, né, onde não vai pra frente, tá. Essa mutação, ela só vai pra frente se ela for benéfica ou silenciosa, né, se ela não alterar, né, o processo de replicação viral. E o reflexo disso é no fenótipo, né, então, por exemplo, por que que nós aqui, cada um de nós, a gente tem, né, um tipo de cabelo, cor dos olhos, isso está relacionado, então, né, com o nosso genoma e o fenótipo é como se expressa, né, se alguém tem olho castanho, tem olho azul, isso, né, se tem o cabelo preto, cabelo, né, liso, isso está relacionado, então, ao seu genoma e a forma que a gente expressa ele é o nosso fenótipo. Como é que os vírus expressam essas alterações fenotípicas? No seu processo de replicação, a gente consegue ver isso em laboratório, através de métodos como, né, a formação de placas, como a gente tem aqui, então, um vírus com uma maior capacidade replicativa, ele vai formar muito mais placas, né, numa monocamada de células do que um vírus com uma menor capacidade e também resistências a drogas, né, então, resistência a antivirais, por exemplo, então, o vírus, ele sofre uma alteração de tal maneira que a droga antifidal é menos efetiva no tratamento, na prevenção da doença. Por exemplo, o vírus influenza, ele é resistente à mantadina e à rimantadina. Essas drogas são inibidores, né, da proteína de envelope M2, que é uma proteína que é importante para o processo de desnudamento viral, né, então, essa droga, ela age direto nessa proteína M2. Então, se você tem uma mutação nessa proteína M2, essa droga, ela é ineficaz com o vírus. Nós também temos mutações fenotípicas, né, que alteram o comportamento do vírus. Por exemplo, a gente tem mutantes sensíveis à temperatura, que multiplicam somente em temperaturas baixas. E isso, ele pode ser interessante, por exemplo, no desenvolvimento de uma vacina, né, então, por exemplo, na nossa mucosa nasal, a temperatura, ela é mais baixa em relação às partes internas do organismo. Geralmente, a gente tem uma temperatura aqui de em torno de 33 graus. Então, você pode desenvolver vírus que replicam somente em temperaturas mais baixas. Com isso, ele não vai ser capaz, né, de conseguir penetrar no organismo. Então, existem mutações fenotípicas nesse sentido. E nós temos mutantes deficientes em enzimas, né. Então, nós temos enzimas virais que não são essenciais, como a timidina quinase, nos herpes vírus. Ela é importante na infecção de células neuronais, mas ela não é essencial. Então, você pode construir um mutante sem a timidina quinase. Ela não influencia, né, a replicação in vitro do vírus. E esses mutantes atenuados, né, eles podem ser úteis para o desenvolvimento de vacinas, né. Eles vão provocar poucos sintomas, né, ou ausência de sintomas. Eles também são úteis, né, para estudo da patogenicidade, né. Então, se eu deletar determinado gene no vírus, qual vai ser o reflexo, né, na replicação viral. E também útil no desenvolvimento de vacinas. Então, por exemplo, aqui mutantes atenuados. Aqui o herpes símpicos é o herpes vírus humano, né. Eu posso remover, por exemplo, a glicoproteína GE, que é uma glicoproteína que não é essencial, né. E com isso o vírus vai perder a sua capacidade de disseminação pela célula. E ele vai ser, então, né, um mutante atenuado. Embora os genomas virais não tenham cromossomos, né, esse processo de mutação, né, como acontece na gente com o crossover, que é a troca de segmentos, cromossomos virais, também pode acontecer em vírus, embora os vírus não tenham, né, cromossomos, né. Vamos ver como é que isso acontece em vírus. Então, a recombinação é a troca de informações entre dois genomas, né. A célula hospedeira, ela possui sistema de recombinação DNA. E isso, né, é mais comum em vírus DNA e raras em vírus RNA, exceto em retrovídeos. Então, você tem um vírus de DNA e você tem uma região que ela vai ser trocada, né. Então, você vai cortar, né, essa região entre esses dois X aqui e vai trocar esses segmentos. Então, essa troca desses segmentos, acho que é uma recombinação. Ela é útil, né, para desenvolver o método de vírus recombinantes, né, produção de vacinas, por razões terapêuticas e também para estudos de patogenia. Ah, então, se eu pegar a região do vírus A e colocar no vírus B, como é que ele vai se comportar, por exemplo? A gente faz muito isso no estudo de patogenia viral. Um exemplo prático aqui, né, então a gente viu que o vírus, né, que o gene TK, né, ele é um gene considerado facultativo, né. Então, a gente pode remover o gene TK e colocar o gene que codifica a proteína G, né, a glicoproteína G do vírus da raiva. E a gente pode fazer, então, o vírus Vaxinia, que é um pox vírus, expressando, então, a proteína G do vírus da raiva. Né, eu vou fazer o recombinante. E aí eu posso produzir iscas, né, contendo, então, esse pox vírus recombinantes, como essa aqui, e jogar para os animais, como o guaxinim, que vai comer essa isca e vai se tornar, então, ele vai ser vacinado contra o vírus da raiva. Isso é uma forma de controlar infecções pelo vírus da raiva em animais silvestres. Bom, o HPV, né, a vacina contra o herpes, né, o papiloma vírus humano, ela também é uma vacina de subunidade. Então, a gente pega, né, a proteína L1 do vírus, clona ela no plasmídeo e insere, né, em leveduras ou em células de inseto. Esse plasmídeo, ele vai se replicar, vai produzir, então, né, essa proteína L1 e ela vai ser montada na forma de capsídeos ocos, né, e esses capsídeos vão ser purificados e usados para a produção da vacina. Então, a vacina é muito segura e muito eficaz. Né, o papiloma vírus humano, ele é um dos principais causadores, né, de câncer, de coludutro, né, em mulheres e é uma doença importante. Por isso, né, que hoje existe uma campanha de vacinação voltada, então, para, né, meninas adolescentes e meninos também devem se vacinar para impedir, então, a infecção com esse vírus. E, né, a forma mais crônica, né, da doença, né, que é o carcinoma, que pode, inclusive, levar a morte. Bom, e por fim, os vírus também podem sofrer rearranjos, né, então, o rearranjo, ele vai ocorrer com vírus que tem o genoma segmentado, né, então, para ocorrer rearranjo, o vírus tem que ter o genoma segmentado. E, além disso, é um processo que você precisa que dois vírus diferentes infectem a mesma célula ao mesmo tempo. Então, não é um processo muito comum. Consequentemente, a progênia viral pode resultar em segmentos de ambos os vírus. Isso acontece muito, né, com os vírus influenza, que são vírus segmentados. Então, dois vírus, né, com segmentos diferentes, eles vão infectar a mesma célula ao mesmo tempo, vão se replicar, vão gerar produtos gênicos, e na hora, na formação das novas partículas virais, né, a gente vai ter, então, né, vírus contendo os segmentos de ambos os vírus parentais, né, então, nós vamos ter novos vírus. Inclusive, essa tecnologia também é utilizada para o desenvolvimento de vacinas, vacinas contra o rotavírus. O rotavírus, ele também é um vírus congenoma segmentado, então, a gente pode colocar segmentos diferentes, né, no mesmo vírus, ou utilizar vírus com segmentos diversos para o desenvolvimento de vacinas, como a rotarix e a rotatec. Bom, mas o vírus mais famoso, né, que faz esse processo, né, de rearranjo, é o vírus influenza, né, e o que favorece esse processo? Então, primeiro disso, a primeira coisa é que o vírus tem uma ampla gama de hospedeiros, tanto humanos como animais. Esse vírus tem uma alta taxa de morbidade e mortalidade, e o genoma contém oito segmentos. E ele está sujeito a dois tipos de mutações principais, as mutações pontuais, que a gente já falou, que é provocada por erro na polimerase, no caso aqui é RNA polimerase, e ele pode ter o rearranjo pelo fato do genoma segmentado. O vírus influenza A, ele faz parte da família Orchotomyxiviride, ele infecta principalmente aves, né, as aves são os reservatórios e podem infectar mamíferos. O genoma codifica, né, tem oito segmentos, que codificam de dez a doze proteínas, e apresenta, então, um alto potencial. Então, aqui os oito segmentos, cada um, né, codificando um gene, uma gene diferente. E, entre essas proteínas, a gente destaca, então, as glicoproteínas de superfície, que é a hemaglutinina e a neuroaminidase, que são proteínas essenciais nesse processo de ligação do vírus. Então, é a neuroaminidase, né, a hemaglutinina, né, que é a responsável pela ligação ao receptor celular, né, a gente já falou desse receptor celular, que é o ácido xílico-galactose, ele que vai promover, então, o processo de adsorção, depois a penetração, desnudamento. Eu já comentei com vocês que, embora o vírus influenza seja um vírus com genoma RNA, ele tem que ir lá no núcleo, né, pra pegar o capo e a cauda de poliar, e aí ele vai sair do núcleo, né, o RNA mensageiro, ele vai ser lido pelos fibossomos, produzir as proteínas, vai ser montado, né, então, a partícula viral e vai sair da célula. Nesse processo, né, de replicação viral, a gente já comentou a questão dos receptores, né, a sua conformação alfa-2,3 em aves, ou alfa-2,6 em humanos, o que dificulta, então, que vírus de aves infectem diretamente humanos, né, embora a suínos possa ter os dois tipos de, né, de receptores. Então, a hemagglutinina, essa glicoproteína de superfície, né, ela é fundamental nesse processo de a disforção do vírus, e, geralmente, né, ela tá baseada, então, é uma vacina de subunidade, que contém, então, segmentos da hemagglutinina e da neuraminidase. A hemagglutinina, ela pode ter 16 tipos diferentes, né, então, é por isso que a gente tem vírus, né, H7N7, H3N2, né, H5N1, então, nós temos diferentes vírus, né, com diferentes tipos, né, de hemagglutinina, principalmente em aves. E a neuraminidase, você pode ter nove tipos diferentes, né, então, esses segmentos, eles podem ser trocados, expandindo, então, o tipo, né, de neuraminidase, hemagglutinina, que é codificado do vírus. Então, a vacina é uma vacina de subunidade, que contém, então, né, fragmentos da hemagglutinina e da neuraminidase purificado. Então, é uma vacina super segura, né, não é impossível de você, né, é muito comum a gente ouvir, ah, eu fui tomar a vacina da influenza e fiquei, tive, não, é impossível, você se contaminar na fila, porque é uma vacina de subunidade, você não tem o vírus aqui, você tem só, né, as proteínas virais, é uma rutinina de neuraminidase purificada. Essa, essa vacina, ela também é produzida, né, em células, através de plasmídia, então, você pode clonar esses segmentos, né, na neuraminidase, esses genes, multiplicar eles em, 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 adicionar em plasmídia, e multiplicar em células, né, as células vão produzir, então, esses, essas proteínas virais, aí você purifica e coloca na vacina. Então, a gente já comentou essa questão, né, do, do receptor celular, né, então, o fato de aves tem, né, a ligação do carbono 2 com 3, né, no receptor de ácido ciálico galactose, é do tipo 2, 3 e aves, e o manos alfa 2 e 6, o que dificulta, então, essa infecção direta de aves para os suínos, o que é bom, mas, né, de aves para humanos, mas os suínos, ele apresenta dois tipos de receptores, então, ele pode se infectar tanto com vírus de aves, como com vírus humanos, e servir como uma panela de mistura para dar origem a novos segmentos virais, a novos vírus, né, e foi isso que aconteceu, então, né, com o vírus pandêmico, né, o vírus pandêmico de 2009, né, que foi chamado, inclusive, de gripe suína, né, e por que que a China, né, é um local potencial, né, para o surgimento, então, né, de vírus com potencial pandêmico, como a gente está vivendo agora com o coronavírus, primeiro, porque nós temos uma alta densidade populacional, né, o contato próximo entre pessoas e o contato próximo entre pessoas e animais, favorece, então, né, esse spillover, né, que é essa passagem de vírus de animais para humanos. Vejam que as condições de higiene nos mercados de animais não são as melhores possíveis, né, então, essas mulheres aqui, por exemplo, estão contados muito próximos, né, com essas galinhas. e o sistema de produção também, né, a China é o maior produtor de suínos do mundo, por exemplo, ela produz cerca de 50%, né, claro que a maioria desse suíno que é produzido lá é consumido lá mesmo, né, ela tem um mercado consumidor muito grande, com mais de um bilhão de pessoas, mas essa alta densidade populacional de suínos também favorece, né, o surgimento, né, de novos vírus e a transmissão de vírus de humanos para suínos e vice-versa. Além disso, né, nós temos hoje o transporte de pessoas facilitados, né, então, rapidamente uma pessoa sai da China e vem para o Brasil ou para qualquer outra parte do mundo, né, favorecendo, então, a disseminação de vírus. É o que a gente está vivendo agora essa pandemia. Bom, e, né, as questões, então, relacionadas ao vírus, tem as características que favorecem, então, né, a ocorrência de pandemias, né, por vírus de influência. Então, a primeira delas é o fato de ser um genoma RNA que está submetido, então, a alta taxa de mutação pela RNA polimerase. Nós temos, então, a diversidade grande de aves que funcionam como reservatório viral. É difícil você combater, né, e monitorar os vírus nessas aves. E nós temos hospedeiro com tropismo viral e comum, tanto para vírus de aves como para vírus de humanos, que podem, então, agir como uma panela de mistura e dar origem a novas variantes virais. Por isso, aqui em fluendo, a gente tem dois tipos de mutações, né. Nós temos, então, o drift antigênico, que são mutações pontuais. elas ocorrem com maior frequência, dando origem a novas variantes e gera novas linhagens, né, que são responsáveis pelas epidemias anuais de gripe. Então, por isso que todo ano a gente faz o levantamento de quais são as principais linhagens que estão relacionadas, então, aos casos de gripe e troca, se necessário, a cepa da vacina. E o shift antigênico, que é esse rearranjo, né, ele já ocorre, né, ele depende, do caso da infecção dupla, né, do H1N1, né, mesmo animal, ao mesmo tempo, e pode, então, gerar novos genótipos devido, devido, então, a essa questão do rearranjo. Então, o vírus pandêmico, né, a gente esperava, na verdade, que a nova pandemia fosse provocada pelo H5N1 e, na verdade, provocada pelo H1N1, né, então, nós tínhamos, né, vírus, nós temos vírus que infectam influência, que infectam humanos, que infectam aves e infectam suínos. Esses vírus são segmentados, podem trocar segmentos, né, então, nós tínhamos, então, o vírus com triplo rearranjo, o suíno, né, que trocou segmentos com o vírus, né, de suíno devral. E isso deu origem, então, a H1N1 pandêmico de 2000. Esse vírus conseguiu, então, infectar os vírus e ser transmitido de humanos para humanos, né, e ele apresentava diferenças, né, se a gente comparar, por exemplo, a hemoglutinina, né, do vírus pandêmico de 1918 com esse de 2009, né, os pontos enfermeiros são as diferenças, né, em relação à estrutura da hemoglutinina. E outro fator interessante é que essas mutações, essas trocas de segmentos, elas ocorreram em determinados, em diferentes momentos na história, né, em 1939, 92, 98, e o vírus pandêmico mesmo, ele só foi surgir em 2009. Então, é muito importante a gente acompanhar esse processo de evolução viral para tentar, né, é, é, para a gente tentar determinar a ocorrência de uma pandemia, ou o risco de uma pandemia, ou o risco alto de pandemia, antes do fato que ela ocorra e a gente possa agir, então, com incidências. Então, a pandemia, né, do H1N1 2009, né, ela começou, então, a primavera de 2009, março, abril, no México, com 2 mil casos, né, onde nós tivemos um pouco mais de 2 mil casos, 821 hospitalizações e 100 mortes, né, 71% por pneumonia severa, e nos Estados Unidos, né, o número de casos e de mortes, ele foi maior, né, 1 milhão de casos e 400 mortes. Esse vírus, ele atingiu 214 países, com 18 mil mortes, né, 43 milhões de casos, só nos Estados Unidos. Bom, os casos de óbitos, né, notificados por síndrome aguda respiratória grave, né, e confirmados no Rio Grande do Sul, né, eles, né, entre os anos aqui de 2009, 2012, né, então, a gente teve um número maior de casos em 2009, como muita gente foi vacinada, esse número de casos, ele diminuiu, e de óbitos confirmados, chegou a zerar em 2010, porque com a pandemia, todo mundo foi vacinado em 2009. E depois esse número voltou a crescer, porque as pessoas, né, não procuraram mais a vacina. Então, aqui mostrando a ocorrência, né, de notificações e os casos, né, então, isso aqui durante a pandemia em 2009, e depois, posterior, com o aumento dos casos. Bom, qual que é o reflexo, né, na clínica médica, desses processos de mutações virais, que envolve, então, além das mutações pontuais, a recombinação e o rearranjo. O reflexo direto é a resistência às drogas antivirais, ocorrência de surtos, epidemias e pandemias, como a que a gente está vivenciando, e a necessidade de campanha na ação, né. Então, a gente, né, então, por exemplo, na pandemia de 2009, foram montados, né, locais de vacinação em praça pública, e também, né, uma ampliação das áreas de atendimento nos hospitais, né, então, nós tivemos aqui, por exemplo, isso aqui no centro de Porto Alegre, né, então, esses locais de vacinação pública, ele favorece e facilita, né, a imunização da população. Bom, cuidados, evitar o contato entre pacientes doentes e suscetíveis, quando gripado, tome cuidados para não contaminar as pessoas ao redor, lavar e agenizar as mãos, proteger o rosto, autossírio e espirrar, evitar ambientes fechados e não ventilados, né, eu acrescentaria aqui o uso de máscara. Nas artes principais, nós vimos que os vírus se replicam no ambiente hostil, e produzem uma grande progene, a mutação, recombinação e rearranjo são os três principais processos de evolução viral, a recombinação ocorre principalmente com o vírus DNA, utilizando o sistema de recombinação celular, e o rearranjo ocorre com o vírus RNA com o germe segmentado. A recombinação e o rearranjo são processos úteis na biotecnologia, no desenvolvimento de vacinas, né, por exemplo, a vacina contra a raiva, que é a recombinação, e a vacina contra o rotavírus, que é por rearranjo. E o rearranjo, ele foi determinante para o aparecimento do vírus pandêmico H1N1 de 2009, que é sugestões de leitura, né, há mais sugestões de leitura, com destaque para alguns artigos aqui, alguns retes. Eu gostaria de agradecer a atenção e até a nossa próxima aula.